A verba destinada à Secretaria Nacional de Economia Solidária para o ano de 2018 poderá sofrer uma redução de 96%. O valor está previsto no projeto que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal. A informação foi divulgada durante a audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária da Alerje. O setor está ligado a organizações que trabalham de forma coletiva, promovendo o cooperativismo entre os envolvidos no sistema produtivo. Para incentivar o segmento, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária. A proposta, que agora está sendo discutida no Senado, permite o desenvolvimento das atividades por meio de políticas públicas. Não existe ainda uma lei que regulamente e que reconheça a economia solidária. Então, esse projeto de lei visa justamente fazer com que oficialmente o governo reconheça e passe, de fato, a apoiar e fomentar a economia solidária. Também está prevista a criação de um fundo nacional para o setor. O objetivo é centralizar e gerenciar os recursos orçamentários dos programas estabelecidos pelo Sistema Nacional de Economia Solidária. Por meio da criação desse fundo, vai ser possível a gente repassar valores diretamente para os fundos estaduais de economia solidária, de modo que eles vão conseguir executar diretamente as políticas de economia solidária, não por meio dos convênios que hoje são um instrumento pelo qual a gente executa essa política, que tem uma série de dificuldades burocráticas para a sua execução. Mesmo com a expectativa da aprovação do projeto no Senado, a Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho aguarda a aprovação da Lei Orçamentária Anual do Governo Federal para 2018. A estimativa é que seja destinado apenas um milhão de reais para a pasta. Essa verba inviabilizaria os projetos dos empreendedores solidários. Esse ano a gente tinha 26 milhões de reais no orçamento da Secretaria de Economia Solidária, que já era um orçamento limitado, já deu para a gente fazer bem pouca coisa. E para o ano que vem a gente vislumbra um orçamento de um milhão, sendo 500 mil para catadores e 500 mil para fomento aos empreendimentos em geral. É insuficiente, não dá nem para manter as parcerias que a gente já tem. E se se perpetuar essa dotação orçamentária para o ano que vem, a Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho vai praticamente paralisar suas atividades. O presidente da Frente Parlamentar acredita que a aprovação da matéria no Congresso vai ajudar a legalizar as atividades do setor. A economia solidária mexe hoje com milhões de pessoas no Brasil. Centenas de milhares de famílias. São um número incontável de empreendimentos em várias áreas. Então é preciso que haja uma política que organize o quê? Organize assessoramento técnico, organize fomento, acesso ao crédito, organize cadastramento, para você de fato conceituar e definir quem é e quem não é o empreendedor solidário. Então é preciso que isso esteja instituído em uma política. Além disso, fortalecer um órgão que já existe, que é o Conselho Nacional de Economia Solidária, para que seja o órgão central de formulação e de acompanhamento, fiscalização, supervisão da política que esteja sendo implementada. Conselho Nacional de Economia Solidária 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 Obrigado.